Olá amigos, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está abrindo a sexta temporada e estamos de volta aqui na Livraria Cultura do Shopping Guatemi. Eu sou o Leo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje a gente tem o prazer de estar conversando com o Sérgio Hertz, que é CEO da Livraria Cultura. É um prazer estar com você aqui, você que é um anfitrião aí, nos recebeu super bem. Queria te convidar, começar esse papo, para você contar um pouco da história da Livraria Cultura e a história também de você na Livraria Cultura. Como é esse processo? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um programa que está fazendo sucesso, então a gente tem... Eu me sinto honrado de estar aqui, vocês já fizeram várias gravações aqui. Finalmente a gente conseguiu estar junto de novo aqui e fazer esse programa. Bom, vou contar um pouquinho. A cultura começou com uma história muito interessante e bonita. Ela começou com minha avó, que em 1938, no começo da Segunda Guerra, ela teve uma chance de escapar, de fugir com o marido dela, um pouquinho antes de começar a guerra mais feia. Foi uma coisa muito rápida. Ela conseguiu uma carona no navio, assim, de última hora, e ela pegou esse navio com o marido dela e veio para o Brasil. Eles chegaram em Recife. Em Recife, eles foram proibidos de entrar aqui no Brasil, os refugiados pelo governo Getúlio. Foram para a Argentina. Na Argentina, depois de três anos, eles vieram para o Brasil. Se estabeleceram aqui em São Paulo, obviamente com a mão na frente e até atrás. A família da minha avó era uma família rica na Alemanha. Eles eram banqueiros. Mas chegou aqui e não tinha nada. O meu avô foi começar a trabalhar como representante de vendas. E minha avó, para ajudar em casa, ela, em vez de trazer roupa na sacola, ela trouxe uma mala de livros. Ela trouxe dez livros que ela gostava. E ela começou alugando esses livros. Então, a história da Livraria Cultura começa com o aluguel de livros. E os clientes dela começaram a pedir para ela vender livros. Ela começou a vender na casa dela. A casa dela virou uma pequena livraria. Depois de um tempo, a livraria tomou quase que a casa toda. Ela abriu uma pequena lojinha na Rua Augusta. Depois, eu não tenho as datas específicas agora, mas em 1969, quando o Conjunto Nacional, já tinha sido inaugurado tudo, ela abriu uma primeira loja, vamos dizer assim, a primeira livraria no Conjunto Nacional, onde estamos até hoje. Então, essa é um pouquinho a história da cultura. Como é que eu vim parar aqui? Eu não tinha nada a ver com isso. Eu queria ser médico. Eu entrei no cursinho. Eu comecei a prestar vestibular para fazer medicina. Mas eu, sabendo do negócio da família, eu pedi para conhecer esse negócio. Pedi para o meu pai. Meu pai desincentivava a gente. Trabalhar no negócio da família. Trabalhar no negócio da família. Ele não queria. Ele sempre foi muito, não, vai fazer outra coisa. Mas eu insisti. Dezesseis anos, eu comecei a... Eu ia para a escola e fazia um estágiozinho aqui à tarde. E me apaixonei por esse mundo de cultura, de entretenimento, que é o que a gente está hoje. Então, quando eu entrei no cursinho, eu estava na biologia, mas eu desisti, dei uma reviravolta e fui para a administração de empresa. E com 20, 21 anos, eu vim de vez para a cultura e estou até hoje. Então, e aí tem muita história. Tem muita coisa acontecendo. Eu sou apaixonado por varejo hoje. Esse bicho varejo pega a nossa veia e você não consegue largar, quer dizer. E, Sérgio, uma das questões interessantes do diferencial da Livraria Cultura é o atendimento. Principalmente quando a gente fala da loja física, a gente vê um diferencial no perfil dos profissionais, que é diferente de outros concorrentes seus. Então, como que surgiu esse DNA de atendimento, de cultura nos atendentes e por aí vai? Eu acho que isso vem da família, vem da minha avó. Uma cultura alemã. Dentro de casa, a gente sempre aprendeu que tudo o que a gente tem que fazer, tem que fazer com muita seriedade. Independente do que seja. E com muito comprometimento. E todo mundo sabe que o varejo, principalmente o ponto de venda físico, eu estou falando antes do advento da internet, ele não existe sem as pessoas. Então, essa cultura de fazer o bem feito, de entregar o bem feito, faz parte das pessoas nesse processo. Então, a gente sempre toma muito cuidado com aquilo, com o que acontecia dentro das nossas lojas, com o que a gente entregava. Então, acho que está no nosso DNA, esse valor de atendimento. Isso está no nosso dia a dia. É um desafio muito grande, é achar pessoas. O ativo mais importante de toda empresa são as pessoas. Podem falar de tecnologia, tudo. Mas, é um ativo difícil de processo de seleção, tudo. Então, a gente sempre está muito preocupado em como fazer com que a experiência das pessoas seja muito boa. Para que elas retornem. Então, acho que essa simplicidade que vem de dentro da nossa família, que a gente briga todos os dias para conseguir fazer. E que é percebido por todo mundo, né? Acho que esse é o mérito, sabe? O trabalho na cultura não é fácil. A primeira coisa que a gente diz para qualquer candidato aqui, e o processo seletivo é um processo longo, a gente olha bastante, é que ele vai ter que trabalhar muito. Sabe, tem gente que entra e fala, não, gosto e quero trabalhar na cultura porque eu vou ler muito. Você pode tentar ler nas suas horas livres, mas aqui você vai trabalhar muito, né? Então, vai ser um trabalho muito sério, onde a gente vai ficar realmente em cima das pessoas para que elas cumpram com o que é básico, atender bem a um cliente. Quando você atende bem a um cliente, você não está fazendo nada de mais. Ninguém chega em uma loja para querer ser mal atendido. Então, é o básico. Então, as pessoas trabalham muito, a gente tem uma parte de treinamento muito forte, e a gente acha que tem uma coisa de transparência. Tem umas piadas, às vezes, de recursos humanos, né? Que, às vezes, o recurso humano promete uma coisa e quando vê que vai trabalhar a outra. Aqui, a gente tenta deixar muito claro para o funcionário, desde o primeiro momento, o que vai ser o dia a dia dele. Sabe? É tudo muito combinado. Então, acho que isso também ajuda a atrair o funcionário certo para o lugar certo. Porque o funcionário errado, ele vai desistir, né? E uma coisa interessante, assim, uma vez que a gente estava... Às vezes, a gente grava aqui em uma outra sala, né? E aí, um dia, a gente estava vindo na gravação e aí tinha... Um pouco antes da nossa gravação, teve umas pessoas que, acho que eram os primeiros dias de trabalho dela, estavam vendo, assim, um vídeo, acho que era o seu pai, falando um pouco da história, então. E a pergunta é essa, assim, como é que vocês conseguiram colocar a escala nisso? Porque hoje vocês têm muitas lojas, vocês têm muita equipe. Como que o jeito de trabalhar da sua avó hoje é transmitido para uma pessoa que está começando a trabalhar hoje, em 2015, na cultura? O que vocês têm feito de processo, de sistema, de trabalho? Olha, você tem uma pergunta completa, mas porque eu acho que a gente não conseguiu dar escala nisso. Apesar de a gente ter crescido muito, eu sou muito sincero, porque esse é um desafio da gente. A gente se questiona muito a questão de velocidade de crescimento com qualidade de atendimento. E toda vez que a gente acelerou muito... Eu acelero o outro. ...cai a qualidade. Porque a questão de fazer a culturação das pessoas, da questão do atendimento, do que é bom, demora. Educar as pessoas, o trabalho de educação, por mais que seja uma pessoa muito capaz, que esteja muito bem treinada, que vem de outro mercado, ela tem um tempo para se adaptar à cultura. A nossa cultura, que é uma cultura diferente de todas as outras, com coisas boas e coisas ruins. Então a gente percebeu que, principalmente o ponto de venda físico, que hoje em dia, as pessoas vão pensar no comércio eletrônico e tudo que hoje, as pessoas hoje, sendo muito radical, elas não precisam mais de loja. Elas podem comprar qualquer coisa, pelo telefone, pelo computador. Então, qual que é o papel da loja? A gente se pergunta todos os dias como as pessoas querem comprar. E eu não tenho dúvida que isso passa por pessoas. Então, se a gente quer um crescimento muito rápido, a gente pode estar afetando, obrigando com o delineado da cultura, que é de fazer muito bem feito. Então a gente discute muito isso. E tanto é que nos últimos dois anos a gente tirou o pé do acelerador, do ano passado para cá, e a gente está muito mais focado em fazer bem feito o que a gente já faz, e sem abertura de novas lojas, tudo porque a gente não tem a capacidade e não encontrou essa fórmula que vocês acham que a gente encontrou, mas a gente acha que não encontrou. É que a gente está vendo de fora, né? Mas é muito difícil. A gente vai em qualquer loja e é bem atendido. Então, tem essa experiência. O que a gente diz que tem é consistente. É, consistente. É, e eu sou muito sincero. A gente sempre é muito crítico do nosso atendimento. Então, eu acho que sempre tem para melhorar. Se eu perguntar para a minha equipe aqui, para todo mundo, eu sempre estou falando, olha, não está legal. É, não está legal. Eu queria fazer um comentário de duas coisas na sua abertura que eu achei muito bacana. assim, primeiro, quando você estava falando da sua avó vindo para o Brasil, eu lembrei na entrevista, quando a gente entrevistou o Wynn, que hoje é entrevistador com a gente, e ele falou, pô, uma das coisas que mais tem a ver com empreendedorismo é imigração. Você ir para outro país é uma coisa, é a coisa talvez mais arriscada do que abrir um novo negócio. Você vai levar a sua família. A coisa mais empreendedora que existe. A mais empreendedora que existe é você... Você tem muita coragem. Muita coragem para você fazer esse processo. Eu lembrei disso. E outra coisa que você contou, essa história de tipo, a família na Alemanha era uma família bem de vida, veio para cá com uma mão na frente ou para trás. E muito recentemente, assim, no início do ano, eu li aquele Segredos da Mente Milionária e ele fala exatamente isso, que cada pessoa pode mudar, mas ela tem um modelo mental de dinheiro que não interessa quanto que ela tem de dinheiro. Ela vai voltar para aquele padamar. Pode ser que você ganhe muito dinheiro e não tenha um modelo mental para ter dinheiro ainda, então você vai perder tudo de novo. Ou você perde tudo e você tem um modelo mental, você vai reconstruir, vai construir coisas de novo. Então é muito legal essa... Essa história, tipo, de começo eu fiquei mais fã ainda da história de vocês ainda conhecendo o início todo. Acho que é bem bacana. Agora, falando mais de... Você falou muito da experiência na loja física. O que vocês têm trabalhado nos outros canais? Como que vocês estão buscando transportar a experiência da loja física para o online? O que vocês estão avaliando isso aí? E eu queria emendar com uma questão que é correlata, que só complementa, que é assim, acho que a pergunta fatídica que você sempre ouve é o papel da internet como disruptivo no modelo de negócio, do modelo tradicional de lojas físicas. Então, se você pensar no seu negócio que é um negócio de conteúdo, basicamente, internet tem três grandes fatores de disrupção. Um, e-commerce, que é transportar o bem físico até o seu cliente pelo meio digital, pela internet. o segundo é digitalização do conteúdo e o terceiro até mudança do modelo de negócio para ter assinatura para consumir conteúdo. Então, como é que a cultura se posiciona na frente de todas essas mudanças e como vocês se adaptam e aí, acho que encaixa também com a pergunta do Miguel. Bom, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando desse assunto que é o assunto que eu mais gosto, que eu mais estudo. A cultura começou muito cedo na internet, eu sou vovô da internet, a gente começou em 95, eu estou há 20 anos lidando com a internet. Nós entramos no comércio eletrônico, eu fui, acho que a segunda empresa brasileira, estou sendo pretencioso aqui, não tenho um ranking oficial, mas a ter o certificado digital seguro. Na época, ela era Verisign, o primeiro foi o Bradesco e o que você faz hoje automático, certificado de ação digital, a gente teve que mandar contratos traduzidos para a Verisign autenticar o nosso site. Então, foi uma coisa, então a gente tem, o que a gente sempre tratou? O canal eletrônico, o e-commerce, que realmente, você falou muito corretamente, ele é um disruptivo para toda a cadeia, a internet, mudou o mundo. E a gente está longe de saber o que vai acontecer com essa mudança toda. Quem fala que sabe está mentindo. É, ou está ganhando muito dinheiro como consultor também. Mas, assim, é muito difícil saber o que vai acontecer, mas eu gosto muito desse assunto. a gente acompanhou a internet como mais um canal de venda lá atrás, então a gente não separou a empresa e a gente sempre acreditou que o cliente era o mesmo. Desde 1995, a gente via todas as empresas separando, colocando o e-commerce como uma empresa separada. A precificação toda diferente. Tudo diferente. A gente falou, o cliente é o mesmo, ele vai lidar com a empresa, não com canais. O cliente não é monocanal, o cliente é multicanal. As pessoas são diferentes em diferentes momentos da vida e elas gostam de experiência. Então a gente sempre tentou, desde 1995, integrar os dois canais. E acho que é uma das grandes vantagens que a gente corretamente fez lá atrás. Hoje, o canal Livraria Cultura, o canal de e-commerce da Livraria Cultura é a maior loja da gente. Ela representa 22% do faturamento. E é a que mais cresce. Esse ano, se pegar o número de janeiro, em relação a janeiro de 2014, nós crescemos 40%. mesmo, então, mas a internet, ela virou talvez a ferramenta de maior potencial de conhecimento de cliente e relacionamento com o cliente. Eu digo que o comércio eletrônico em relação ao comércio físico, ele tem vantagens muito discrepantes do que a loja física. Exemplo mais básico, você entra na loja aqui, eu não sei que você está aqui, eu não sei o que você olhou, eu não sei por onde você andou, eu não sei se você colocou o negócio na cestinha ou não. Na internet, eu sei de tudo, eu sei de onde você veio, eu sei que horas você entrou, o que você olhou, o que você colocou no carrinho, o que você não colocou, que horas você saiu, para onde você vai. Eu te coloco um cookie na máquina e consumo, mas eu te monitoro a tua vida. Então, a internet se tornou uma loja muito inteligente, muito rica, muito dada, então você descobre muita coisa. E se você consegue trazer isso para dentro da sua loja e criar um ecossistema eu acho que hoje o desafio de qualquer varejista é criar um ecossistema relevante para o cliente, tanto no mundo físico como no mundo offline. Você cria esse ecossistema, se você dá essa dimensão para o teu cliente, que você é bom nos dois canais, no mundo físico, digital, no mundo do conteúdo digital, do download, você amarra esse cliente, a sua marca, a sua empresa. Então, essa é a tentativa que a gente faz. Pontos de venda físico, onde as pessoas vêm para cá para passear, para entretenimento, de cultura, nós somos aquele, a gente tenta fazer o que a gente chama de third place. Se a tua casa, se a sua casa, o seu trabalho em um lugar que você gosta de todos os dias. Então, por isso que a gente faz uma loja lúdica, uma loja de experiência. De conteúdo, né? De conteúdo, de sensação, de entretenimento, a gente tem teatro, somos a única rede de teatro do Brasil, nós temos seis teatros, temos auditório, temos espaço como esse que a gente faz shows aqui dentro, temos cozinha nas lojas, gastronomia, vamos abrir um restaurante, o Mani, o Manioca, está abrindo aqui esse mês que vem. Nessa loja? Nessa loja aqui. A partir do dia 20, todos convidados, a melhor chefe do Brasil dentro de uma loja, de uma livraria. Então, acho que é essa experiência que a gente traz para o mundo físico e para o mundo virtual. Uma experiência completamente inteligente, a gente colocou 10 milhões de reais no site, ano passado, para remodelar o site, ele foi lançado em novembro, parte do crescimento que vem é num site muito mais inteligente, que a gente é preparado para essa inteligência que o mercado digital dá. Então, as coisas são complementares. O desafio do varejo como ruptura, para tentar ser mais simplista, é o comércio online vai continuar convivendo com o comércio físico e vice-versa. Agora, qual a quantidade de lojas físicas que vai conviver, eu estou falando quantitativamente falando, com o mundo online, isso ninguém sabe. até porque as pessoas estão migrando parte das compras delas que elas faziam nas lojas físicas para o mundo online. Enquanto o digital, ele é um nicho. Quando a gente vê os números lá fora que estão acontecendo lá fora, é um nicho importante, as pessoas vão consumir, mas o digital não vai acabar com o físico. Na parte de livros, acho que na parte de música, filmes, a ruptura é maior. Mas a gente continua vendendo, por incrível que pareça, música, continua vendendo filme, estamos preparando sim para essas mudanças que vão acontecer, mas eu não vou competir com o Netflix, eu não vou competir com a Apple, não dá para eu competir. Quando a gente olhou esse mercado, eu falei, quando você faz análise SWOT ali, você coloca quem é que vai competir com você, você fala, acabou, esquece, eu tenho que achar outra maneira. Jogar outro jogo. Jogar outro jogo, não adianta. E a gente, tem gente que está vendendo vinil, está vendendo vitrola. É nicho, é. É presente, é souvenir. Então, a gente tem que achar outro nicho, porque se eu quiser competir com esse mercado, eu vou quebrar. Tão simples quanto isso. Então, no mesmo livro digital, quando a gente olhou, peraí, quem é o meu competidor? Amazon? Quem é o meu competidor? Apple? Quem é o meu competidor? Barnes & Nobles? E eu vou inventar alguma coisa de fazer eu sozinho? Não, a gente se associou a Kobo, que é uma das maiores do mundo em livro eletrônico. Temos uma parceria fantástica, estamos muito bem posicionados, e hoje a gente consegue brigar de quase que igual para igual, até melhor, com o parceiro. É o nicho que a gente achou. E a Kobo, eu vou fazendo isso hoje. Fui numa loja, semana passada, agora, na Chapters, no Canadá, que vende, sei lá, a cultura do Canadá, vai? A Chapters fundou a Kobo, não sei se você sabe. E a gente tinha a Kobo lá, eu lembrei de você e tal. Então, é uma empresa muito forte, que hoje, a Kobo pertence hoje a uma das maiores empresas de tecnologia do mundo que a Rakuten. Sim. Então, muito poderosa também, então a gente se associou com a gente certa. Semana que vem, a gente lança um aparelho novo, não posso falar muito ainda, mas surpresa, é um inédito no mercado. O que você vai ter aqui? Aqui na cultura, mas inédito no mercado é o lançamento mundial, que já está lá fora. Mas é muito legal. Então, a gente está bem posicionado nesse sentido também. Então, de novo, mais o conceito de criar esse ecossistema cultural legal, que a gente está trabalhando e que a gente acredita muito. Isso, que ele falou do third place, o terceiro lugar, eu lembro de brincar que no dia que abriu o Starbucks no shopping de Vila Lobos, eu falei, pô, agora o melhor shopping para eu ir é esse aqui, que tem cultura e Starbucks no mesmo shopping. Tipo, eu consigo resolver todas as minhas necessidades de shopping no shopping só. Mas o Starbucks começou, o modelo do Starbucks é esse conceito de third place, que você quer passar todos os dias, pelo menos dar uma passadinha lá e oferece conforto, oferece, quer dizer, você pode entrar no Starbucks, abrir teu laptop, conectar o Wi-Fi, ninguém vai te encher a paciência. É a mesma coisa aqui. Sérgio, a gente falou muito dessa cultura que descende desde a sua avó, da Eva, até você, de como implementaram esse DNA de atendimento e da experiência e tal. E como é que se deu com tudo isso o processo de profissionalização profissionalização do negócio, aporte de investidores. Então, como é que conseguiu conviver os dois lados dessa moeda? Acho que foi um processo, não é um processo simples, profissionalizar, trazer um fundo, mas foi um processo muito rico e foi muito bem pensado, eu acho. Do mesmo jeito que a gente é muito crítico com a gente mesmo, a gente falou de atendimento, a gente sempre acha que pode melhorar tudo, a gente tem uma coerência, que essa coerência olhava para a gente e falava, bom, a gente é uma família, na época estava meu pai e meu irmão comigo, a gente controlava, essa empresa controla ainda hoje, e a gente sabe que família tem um monte de coisa boa, mas tem um monte de coisa também que precisa ser melhorada, não falo, nada é ruim, e a gente fala, pô, o nosso medo, a gente começou a criticar o nosso modelo de pensamento, sabe, porque o sucesso é bom, legal, estamos crescendo, mas, será que não é bom ter alguém para puxar a nossa orelha, alguém com uma visão diferente, será que não é bom ter alguém que pensa diferente da gente, porque senão a gente fica preso dentro da nossa sistemática, quando a gente começou a pensar no sócio, foi nesse jeito, a gente queria alguém diferente da gente, vai gerar incômodo aqui dentro, para puxar a orelha, para criticar, porque a gente não se autocritica, é muito fácil e é muito difícil quando você está no dia a dia, ver as coisas de uma maneira diferente, então a gente pô, faz sentido, vamos achar alguém, conversa, em primeira coisa a gente começou a falar com gente nesse mercado, contratamos um advisor, que a gente confiou muito, e o processo de achar um sócio não foi um processo de três meses, cinco meses, um ano, foi um processo de quatro anos e meio, namorando, o que a gente casou, eu brinco, foi a primeira garota que a gente conheceu, o fundo de investimentos, então a gente ficou namorando quase quatro anos, enquanto isso a gente foi conhecendo outros fundos, outros parceiros, e o que a gente estava mais preocupado não era com dinheiro assim, mas com os valores das pessoas que vão sentar junto com a gente, então, isso foi muito importante para a gente, alinhamento do propósito, alinhamento de valor, alinhamento de quem está no conselho, tem que conviver, e a gente sabe que convivência não é fácil, convivência de sócios não é fácil, sabe, é como um casamento, a gente sabe que o casamento é uma rotina, sabe, tem que superar, tem que reinventar, então a gente fez uma parceria muito legal e obviamente, mas eles não deixam de ser, e eu nunca vou deixar de mudar a natureza de um fundo de investimentos. Que também, que é bom também, sem dúvida, eles têm uma agenda extremamente positiva. E você casou com isso, eu casei também, era um fundo. Então a gente preparou, primeiro, a gente já sabendo que estava nesse processo, a gente começou a preparar a governança da empresa. De novo, a gente não queria que qualquer sócio entrasse, tivesse alguma surpresa ruim, ruim. Então a gente começou a preparar a questão de auditoria, então quando eles entraram foi tudo muito rápido, porque a gente já vinha se preparando. E obviamente, aqueles torceram ganhos muito importantes em questões de governança, em questões de meritocracia, em questões de abrir a cabeça, crítico mesmo. Sabe, para você contratar agente nova mais para alta direção, o fato de você ter um fundo ficou mais fácil? Ah, sem dúvida. Na verdade, já que eu tenho uma parte da diretoria foi indicada por eles, mas não é porque eles têm que indicar. Não, porque... Ajudam no processo de contar agente. Procurando a profissão mais óbvia, que os fundos querem, mas aqui não era obrigado, o CFO. O CFO, no fundo indicou um cara. Ajuda a gente contratou e ajuda está felicíssimo com ele. Que ano que foi que aconteceu? O fundo foi 2009 que eles entraram efetivamente. E aí, a parte boa, fizemos um conselho de administração. Naquela época, eu estava trabalhando como executivo da empresa e fui para o conselho. Aí, conversando com outras empresas que o fundo investidas, ou empresas que abriram capital tudo, você começa a falar com o fundador tudo, aí você aprende um monte de coisa, relatos dele. Aí, em uma das melhores conversas que eu tive com uma empresa que já abriu capital, com o fundador, ele começou a falar de governança comigo, ele me deu tanto toque que ali, eu comecei a prestar atenção em muita coisa e começou a me incomodar, por exemplo, eu ser um executivo e eu estar no conselho de administração. Parecia que todo mês eu estava prestando contas para mim mesmo. Eu falei, tem coisa errada. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. Aí, conversando internamente com o governo, a gente falou, olha, vamos combinar o negócio? Quem está na execução não pode estar no conselho. Você que se tocou disso ou você que propôs? Foi eu, meu irmão, a gente se propôs e a gente resolveu sair do conselho. Então, hoje o conselho é completamente independente. E acho que essa postura para o conselho, para os investidores, aí foi uma postura super simples. Porque, gente, eu tenho que estar preocupado não com o meu cargo. Tenho que estar preocupado com o futuro da empresa. Eu tenho que estar preocupado em perpetuar essa empresa. Se eu sou mais importante ou não para o cargo. E o fundo também está ajudando o que é ser um acionista, o que é ser um executivo. Porque as pessoas, o dono tem que aprender a ser acionista também, que é bem diferente de ser um executivo. Então, tudo isso é muito interessante esse processo. Não é fácil o aprendizado essa mudança toda. É muito bonito o que eu estou contando aqui, mas tem sofrimento da família sim. Tem um monte de coisa, sabe? Exige muito a terapia. A família foi junto para a terapia, sabe? Foi fazer todo tipo de coisa. Fizeram até constelação familiar, um negócio que às vezes... Porque... Para entender a relação... Mas é mais difícil na tua geração do teu irmão ou para o teu pai, para o Pedro também? Acho difícil para todos. É para todo mundo. Porque, na verdade, eu, meu irmão, meu pai, a gente ama essa empresa. De uma maneira... E a gente cresceu. E quando eu entrei, quando eu e meu irmão entramos, a gente tinha 36 funcionários. Hoje eu tenho 2 mil. Então, a gente viu esse negócio crescer. Então, se você desapegar do negócio que você construiu, não é um negócio simples. Então, tem muita coisa envolvida. Não é assim, mas é muito rico. E tudo isso aconteceu por causa do fundo que trouxe essa agenda que é diferente de uma agenda de dono, de empreendedor. Tem quanto tempo tem esse processo? 6 anos. Começou 2009. Se você encontrasse com o Sérgio, de 2009, que conselho você daria para ele sobre esse processo todo? Olha, eu daria assim, a gente, nesse processo todo, a gente acha que sabe muita coisa. Porque você acha que está... E eu me tornei vai o presidente executivo dessa empresa faz uns 3 anos e pouquinho. E eu nunca pensei que fosse tão difícil estar numa posição de liderança como essa. Primeiro porque você, quando você tem... Uma coisa é uma empresa que cria... Quando você tem esse cargo de CEO, presidente, você acaba sendo... Você está numa posição solitária. Sim. Onde as pessoas acabam se distanciando de você por vários motivos. Então, a relação que a gente tinha com as pessoas, com os funcionários, toda, é muito diferente. é uma posição solitária onde você deixa de agradar quase todo mundo, inclusive a sua própria família. Conciliação de agenda, filhos. Parece que você está sempre devendo alguma coisa. Ou para acionista, ou para conselho. Ou para a família. Ou para um cliente que você está pisando na bola. Ou para a família. Então, é um processo difícil de um amadurecimento muito grande e que você tem que ter a cabeça no lugar e ter o seu momento de escape, senão você pode realmente perder alguma coisa. Isso convia ao cargo. Então, eu acho que a diferença é esse Sérgio que é assim, é um Sérgio que está aprendendo muito. E quando você olha para trás quatro anos e fala, nossa, como eu era ruim. Como eu não sabia mesmo ser um chefe. Como eu não sabia ser um líder. Como eu não sei ainda. Então, eu acho que isso é muito emblemático. E é, às vezes, é um cargo, eu falo, é um cargo muito complicado. Porque, ao mesmo tempo que tem uma parte boa do sucesso, de uma autorealização, tudo, tem uma parte solitária bastante complexa e que você tem que fazer escolhas muito difíceis o tempo todo. Sim. Então, é um aprendizado. Eu acho que eu aprendi muito, tenho muito para aprender ainda, mas é uma ginástica todos os dias e acho que tem que passar por isso. Se a gente atropela algumas coisas dessa fase, você deixa de aprender e você vai tomar uns tomos muito pesados. Tem aquele livro The Hard Thing About Hard Things do Ben Horowitz que tem uma frase que ele fala assim, ser CEO é saber escolher entre o catastrófico e o... o que é o catastrófico e o trágico. Eu posso dizer uma coisa, quase nunca se está agradando todo mundo. Sempre tem alguém te pedindo mais. e aí você fala, putz, eu vou para casa, tem um... Não, a sua mulher também está sentindo sua falta. Seus filhos sentem sua falta. Então, é sempre uma demanda. E se você acostumar com isso, é um processo muito interessante. Sérgio, a gente está encaminhando aí ao final, porque tem várias questões que a gente conseguiu agrupar tudo, mas tem uma pergunta que não estava na pauta original. o que vem pela frente na cultura que você pode compartilhar além do device, do e-reader que vai ser lançado, mas o que vem pela frente? De novo, eu acho que a gente... De novo, o caminho, a gente quer se estabelecer como, não a maior, mas a melhor loja de cultura e entretenimento que tem nesse país. Esse é o posicionamento. Sim. Eu acho que a gente tem um produto que é, a gente vem de informação, a gente vem de educação. Tudo que tem... A gente pode perder tudo na vida, mas a gente não perde conhecimento. Ninguém tira conhecimento de você. Se todo mundo lesse mais nesse país, a gente estaria num país muito melhor. E não interessa se é digital, se é papel, se é... Por assinatura. Por assinatura. Gente, a gente precisa... Já foi até alugado, lá atrás. A gente precisa de um país mais educado. A gente precisa de referências com... de pessoas com referências mais altas em tudo. Eu acho que tem muita gente que trabalha aqui que fala assim, depois que eu comecei a trabalhar na cultura, eu virei um consumidor muito mais chato. Não é que ele virou um consumidor mais chato, é que ele está exigindo mais do todo, da sociedade. E provou do que é bom, né? Eu acho que a gente tem que aumentar a referência dos brasileiros. Brasileiros às vezes não existem porque não conhecem o que existe. Muito legal isso. eu brinco que... Eu acho que um grande... Eu brinco que hoje que a... Sabe quem está ajudando a talvez aumentar o nível do Brasil? É a CVC que está levando um monte de brasileiros lá para fora a ver outras coisas. Ver novas coisas. Ver que é possível. Porque assim você aprende. Descobrir. Ver que existe. Descobrir. E os livros você só descobre. Então, a cultura que acessa a empresa, que ajuda as pessoas a ter mais informação, mais educação, mais entretenimento, mais cultura em geral. é desse jeito que a gente quer crescer com muita qualidade. Então, essa é a nossa visão de longo prazo. O como fazer isso nem a gente tem a fórmula. A gente testa todos os dias, a gente erra muito mais do que acerta. Conserta e vai tentando. Mas tem um DNA forte que impulsiona isso. Exatamente. Eu acho que é... Eu não tenho fórmula para nada aqui, nem tenho pretensão. A gente erra muito mais do que acerta. A gente assume os nossos erros também. Isso é uma cultura aqui e vamos para a frente. O que a gente acerta a gente replica. Legal. Muito legal. Que livro que você gostaria de recomendar para... Essa pergunta a gente estava falando antes da gravação. Essa é a pergunta para você. Eu tenho dois livros. Na verdade, eu tenho uma pilha de livros gigantesca lá comigo, mas eu estou lendo dois livros que estou adorando. O primeiro a gente até pegou. Esse aqui, o Rápido e Devagar do Daniel Kahneman. Ele é um prêmio nobre de economia. A questão do nosso... Como a gente pensa, como a gente trabalha. O nosso... a psicologia da gente. Então, é um livro interessante porque ele mostra um pouquinho como o ser humano se comporta no modo cognitivo. Então, eu acho muito legal. E a maior dica que ele está dando, ele está me ensinando a como não tomar uma decisão ou quando esperar para eu tomar uma decisão porque eu estou cansado, porque eu vou ter um viés negativo ou porque o meu cérebro vai trabalhar de uma maneira diferente e que não é correto. Então, é um livro interessantíssimo. Eu acho que vale a pena todo mundo ler. É gostoso. Tem umas brincadeiras aqui. Estou lendo também o do... Comecei a ler. Está aqui na mesa o do... Nicolas Taleb. Não é esse o livro. Ele lançou um livro que se chama Antifrágil, que é baseado na teoria do Cisne Negro também. É como se Cisne Negro 2, né? Exatamente. Ele era um financista, né? Trabalhava em Wall Street e tal e depois mudou completamente a vida dele. Foi para a Índia, alguma coisa assim e virou um filósofo. Então, uma teoria muito interessante. Sou muito no começo, não consigo falar muito, mas é um livro que na verdade foi um nosso, um funcionário nosso que entrou na minha sala e você ajudou o teu livro. Eu comprei para você, você vai ler esse livro. Que legal, hein? Eu prometi, ainda não li ainda, mas eu recomendo esses dois livros e vi esse aqui também, eu vou querer ler. Você é uma curiosidade. Quantos livros você lê por ano? Eu não consigo ler, assim, eu tenho três filhos pequenos e meu dia é complicado. Muda muito depois que você tem um filho, quando é de livro que você lê. eu estou com um problema sério. Eu tenho duas coisas que me atrapalham a leitura. Sono, que é o nome de noite e eu sou viciado nesse maldito seriado de televisão, que vicia também. Então, às vezes, fica difícil competir às vezes com um seriado que você quer ver todos. Mas eu leio um, dois livros por mês no máximo. estou na média de um livro por mês. Está bom demais. Está bom. Eu leio muito também as revistas de mercado, relatórios, muita pesquisa eu leio também, adoro essas coisas. Então, acho que um livro por mês está na minha média. Está bom. E também a métrica não é quantidade, né? Não. E tem muita coisa. Então, tem muito livro que eu começo a ler eu desabandono muito rápido. Então, eu estou sempre lendo alguma coisa. Você pode desistir de livro, não tem problema. Não tem. Então, eu fico, meu dia é assim. Não tenho, não sou um dos maiores leitores. Comparado com muitos clientes que a gente tem, eu fico até envergonhado porque eu leio muito pouco. Mas, é uma média de um por mês. Está ótimo. Muito bom. Você tem alguma lição que você gostaria de compartilhar? Alguma coisa, alguma mensagem, alguma coisa? Eu já gostei muito e você falou que a gente tem que melhorar o nosso nível do que a gente espera de tudo, né? Acho que essa já foi uma grande lição para tudo, né? Mas, tem alguma outra coisa que você acha importante? Ou sobre empreendedorismo, né? Que é o nosso tema principal. Assim, eu acho que uma lição eu faço eu, de novo, eu acho que o que eu tomo na minha vida é que sempre eu sou muito crítico comigo mesmo e gosto de me autocriticar e sempre achar que as coisas podem ser melhor. Então, eu acho um exercício fantástico de conseguir se despregar um pouquinho da gente e olhar por fora e olhar como você pode melhorar. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi na vida e veio da minha família também. se eu pudesse, eu acho que nós temos um mote aqui dentro que se funciona é obsoleto. Então, no começo é difícil entender essa, mas depois de muito tempo eu acho que o mundo precisa disso, o mundo precisa se reinventar todos os dias, as pessoas precisam se reinventar. Eu acho que essa lição que eu tenho que fazer todos os dias não é fácil, é cansativo, necessita muito esforço, mas é muito gratificante. é isso que eu faço todos os dias, eu acho que é isso que eu aprendi, é isso que eu estou tentando fazer e nisso a gente vai se frustrar muito e errar muito, mas faz parte do jogo. Muito legal. Uma das coisas, posso fazer esse último aqui? Uma das coisas que a gente começou a convidar as pessoas que a gente entrevista e a gente conversa é convidar você a fazer um desafio para quem está assistindo o episódio, assistindo esse programa um desafio assim, alguma coisa, pode ser uma coisa pequena, alguma coisa que a pessoa consiga colocar em prática até o final da semana que vem, comece a fazer uma coisa pequena, mas alguma coisa que você acredite, se ela fizer, ela de alguma forma vai ficar melhor. Vai ser um desafio, tem que ser uma coisa que saia da zona de conforto. O que você pode desafiar quem está assistindo? Agora, desafio, sim, vocês gostam? Essa é a mais difícil. Essa é a pergunta rasteira do Miguel. Para encerrar. Nossa, eu faço um desafio para a classe dominante desse país, sabe? Não é para... que somos, desculpa, todos nós, mas a gente dá pouco exemplo. Sabe? Você vem num shopping aqui, vou dar um exemplo básico. Você vê uma vaga de deficiente, você vê uma pessoa que não é deficiente para ali, como se fosse dono do mundo. Enquanto a gente, os brasileiros, não começaram a respeitar o próximo, a respeitar o espaço dos outros, e a respeitar as instituições e acreditar nelas. Porque, sabe, não existe país sem instituições fortes. Não existe país sem algo, as coisas... Eu acho que começa com as classes que dominam, sabe? A gente precisa acreditar nas coisas que a gente faz e precisa dar um exemplo. Sabe? Tomar um lugar num deficiente, às vezes na rua, pode parecer bobeira ou não. é civilidade. Sabe? Não dirigir bebê. Sabe? Coisas que a gente vê... Básicas, né? Básicas. São simples. o baita desafio. O que é engraçado é que a gente admira quando vai lá pra fora, né? É. Nossa, aqui funciona. Não, o brasileiro vai lá pra fora... O carro para pra você também estar lá na faixa. É, lá fora ele para na faixa, aqui ele não para. Putz, ele vai lá pra fora e não joga papel na rua, porque ele... Sabe? Vamos fazer isso aqui dentro? É. Eu acho que esse é o desafio que eu faria pra todo mundo. Vamos olhar esse país e vamos começar a fazer. Ah, mas tem aquela desculpa. Ah, não, ninguém faz, então não vou fazer. Se cada um fizer só a sua parte, eu acho que tá tão... O Brasil fica tão melhor. Sabe? A gente tem muita justificativa. Ah, porque o outro não faz, eu também não faço. Não é assim. Então... Dá o exemplo das pequenas coisas. Basta desafio bom pra caramba que dá pra aplicar hoje. Eu acho que é isso. É. Sérgio, obrigado por sua presença. Obrigado a vocês, foi um prazer. Muito bom. Nossa, tinha uma alta expectativa da conversa e gostei demais. Foi muito bom mesmo. Superou e assim, de novo, obrigado pelo apoio que a cultura tem dado pro Mende Arena. A gente é super feliz por isso. Gente, espero que essa parceria continue pelo próximo, se a gente costuma dizer, pelos 120 anos. Obrigado. 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 Obrigado demais.